Você acompanhou aí o desespero de milhares de moradores atingidos por alagamentos em Joinville, aqui no Balanço Geral. Teve gente que perdeu tudo dentro de casa. Então a nossa equipe agora foi saber com os especialistas o que pode ser feito para conter as enchentes. Será que existe uma solução? Uma semana se passou e na parede de algumas casas ainda é possível ver a marca da água. Aqui ela subiu quase um metro. Para a Margarida, o prejuízo só não foi maior porque ela mantém os móveis suspensos e também instalou uma espécie de comporta nas entradas da residência. O irmão dela requer cuidados especiais. Foram dois dias de espera, presos em casa até a água baixar. Chove bastante, entra água, mas não é tanto que em 2008 perdi guarda-roupa, estante, o armário daqui de fora. E muitos perderam móveis. No início dessa semana, a cena mais comum era essa. Foram necessários vários caminhões da prefeitura para carregar tanto entulho. Na última enchente, 50 mil moradores foram afetados. Aqui no bairro Vila Nova, um dos mais atingidos, a preocupação dos moradores é com este rio, o Águas Vermelhas. Eles reclamam que falta a limpeza. E quando a manutenção não acontece da forma adequada e chove além do normal, o rio transborda e os alagamentos são inevitáveis. Falta a manutenção, foi muito estreita essa ponte. Então a água da rua, ao invés de descer para canalização, ela desce rua abaixo e vai invadindo as casas. Então é um problema que a solução estaria em alargar a ponte e dragar o rio. As chuvas fortes também atingem em cheio o centro da cidade. Para acabar com esse problema histórico, a prefeitura continua os trabalhos na foz do rio Matias com o rio Cachoeira. As obras de drenagem começaram em 2014 e ainda parecem longe de terminar. A promessa é de serem concluídas este ano. Para este engenheiro civil e mecânico, nada disso vai ser suficiente. Se a gente espraiar, se a gente mudar o curso da água de um rio para outro, repartindo um pouco, nós vamos ter um ganho de espaço para que essa água permaneça durante esse período curto, que é um período de maré alta. Então é isso que nós devemos fazer. Para o especialista, há controle, mas não solução para as enchentes. A manutenção dos rios e boeiros em Joinville precisa ser constante. Fazendo a limpeza dos rios, a dragagem do rio Cachoeira, que está realmente hoje bastante assoreado, a dragagem do rio Matias, a dragagem do rio Vermelho, todas elas, e a limpeza de todas as bocas de lobo. Nós temos que nos preparar para que realmente nós tenhamos um prejuízo menor para todas as famílias, para todos os Joinvilleenses. Nós sempre vamos conviver com o enchente. Quem sofre e é obrigado a conviver com essa realidade, pede socorro. Vem um, limpa o rio, mas põe tudo a sujeira na beirada do rio. Tira fora, leva para outro lugar, tem tanto terreno baldio, tanto lixão que dá para botar isso.